Em Regente Feijó, mais uma morte, a vítima foi um motociclista de 26 anos que bateu a moto contra um carro. O acidente entre a motocicleta e o carro foi em um trevo de acesso na rodovia Ângelo Rena. Segundo a polícia militar, o motociclista Alisson Roberto Ângelo, de 26 anos, seguia no sentido prudente a Regente Feijó quando bateu na traseira do carro e foi arremessado no acostamento. A moto ficou praticamente destruída. O motociclista chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era morador de Regente Feijó e trabalhava como motorista de ambulância. A perícia vai apontar as circunstâncias do acidente.